Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou indicar 10 séries pra você assistir e curtir, seja sozinho, com sua companhia, depois de um dia puxado de trabalho ou no final de semana, embaixo das cobertas. Então vamos lá! Primeira, se você gosta de super-heróis, que tal assistir The Boys? Porém, não vá esperando que os personagens vestindo trajes legais sejam bonzinhos, com coração puro, como Homem-Aranha e Batman. Eles são seres humanos problemáticos, com distúrbios, crises narcisistas, sociopatia e, claro, superpoderes. A série é muito violenta, muito mesmo, mas também tem partes engraçadas e os personagens são realmente bem carismáticos. O lance da série é pensar, e se os heróis, na verdade, não são os mocinhos da história? The Boys é uma adaptação dos quadrinhos e está disponível na Amazon Prime Video e em setembro agora começa a segunda temporada, estamos bem ansiosos. Próxima, que tal assistir Atlanta? É uma série de duas temporadas da Netflix, com teor nilista e irônico que aborda personagens negros sobrevivendo da música em uma região onde o racismo, a violência e falta de oportunidade sobressai nos Estados Unidos. A trama da série mostra o estilo de vida do protagonista dividido em um relacionamento com a sua companheira e sua filha pequena, e também outra tentativa de ser um agente musical de seu parente, mostrando o quanto sombrio e nada maravilhoso é os Estados Unidos. A terceira série também da Netflix é Cara vs Cara, ou Living with Myself. Essa série tem apenas uma temporada e é interpretada pelo Paul Rudd, o Homem-Formiga. É uma ficção onde o personagem principal está deprimido e insatisfeito com a sua vida e decidirá tipo de um spa secreto. De fato, sua vida irá mudar porque é um lugar onde o spa faz clonagens de uma forma melhor do ser humano. Mas é claro que o procedimento não sai como planejado. É uma série legal, curta, que faz refletirmos sobre a nossa existência. A próxima indicação, The Preacher, outra série adaptada dos quadrinhos que está disponível na Amazon Prime Video. Esta série conta a história do reverendo Jesse Custer, o vampiro Cassidy e a porradeira lutadora Tulipa, um trio extremamente carismático que se juntam para encontrar Deus. Praticamente é isso. São quatro temporadas bem produzidas, com boas trilhas sonoras, muita cena de luta, comédia, violência, inferno, céu e, claro, Gênesis. É claro que eu não poderia deixar batido Breaking Bad e Better Call Saul. Caso você não tenha assistido, corre que está disponível na Netflix com todas as temporadas. Não tem muito o que falar, apenas vá assistindo os primeiros episódios até você estar refém de Walter White. Após assistir, tem um spin-off de Breaking Bad, que é o Better Call Saul, que continua a saga de um dos personagens da série, também disponível e produzido pela Netflix. A próxima indicação é Tiger King. Se você acha que a cultura pop dos Estados Unidos é tão maravilhosa assim, eu apresento esta série que mostra o quanto escancarado e inacreditável podem ser os padrões americanos. A série mostra a Joe Exotic, um dono de zoológico de grandes felinos, fazendo suas barbaridades com outras pessoas, personagens deploráveis no conhecido perfil White Trash. Depois pesquise esse termo para você ver melhor. Mas resumo que são pessoas brancas dos Estados Unidos que só impulsionam o que há de pior na sociedade. Esta série é um documentário, portanto tudo é real, por incrível que pareça. A série está disponível na Netflix. Se você curte documentários que choquem, mostrem um pouco da face mais obscura do ser humano, essa sétima indicação é pra você. Esta série se chama Mente Diabólica. Também é um documentário investigativo que ocorreu aonde? Chuta? Isso mesmo, nos Estados Unidos. Imagine que um cara assaltou um banco com uma bomba relógio presa em seu pescoço. Sim, isso mesmo. E o primeiro episódio aborda exatamente este fato que chocou os Estados Unidos. Esta série é o submundo da maldade humana, onde mostra a face do pior, do pior lado do ser humano. É uma série curta, muito bem produzida pela Netflix. Boa sorte! Agora vamos falar do queridíssimo Black Mirror. Black Mirror está na Netflix e é uma série de episódios excelentes que abordam ficções tecnológicas, que não estão tão distantes assim da realidade. Ela não é uma série cronológica, portanto você pode assistir fora da ordem que está tudo certo. Bom, eu vou indicar o meu episódio favorito, que é o Hang the DJ, da quarta temporada. Procure lá. É um episódio que mostra uma tecnologia bem parecida com uma existente, mas acaba se tornando um episódio bem dramático e romântico, muito legal. Estou planejando fazer um vídeo falando dos melhores episódios dessa série que é muito, muito boa. Agora iremos falar de arremesso final The Last Dance. A série mostra a saga do melhor jogador de basquete que já existiu na Terra, o Michael Jordan. Mostra desde o início da sua carreira até a sua aposentadoria. O documentário expõe cenas importantes e exclusivas do treinamento, conquistas, relacionamentos, polêmicas e o badalado e campeão Chicago Bulls dos anos 90. Talvez possamos sentir uma pequena porcentagem do quanto Jordan misturou o sacrifício com o seu dom no processo que o levou a ser o melhor jogador de basquete de todos os tempos. Nossa última indicação, a décima, é Rick and Morty. Se você nunca assistiu esse desenho, vá no Netflix, são quatro temporadas fantásticas. Já fizemos um vídeo especial deles também aqui no canal, depois confira lá, a gente elege os melhores episódios. E recentemente saiu a segunda parte da quarta temporada. Se você não teve uma boa impressão no começo desse desenho e parou de assistir, faz assim, dá mais uma chance, coloca na primeira temporada e tenta de novo. E você que nunca assistiu, pode seguramente que você vai se divertir demais com as confusões e aventuras do cientista maluco e do seu neto. É isso aí pessoal, se assistiu alguma série legal também, interessante, que você tenha curtido bastante, coloque aí nos comentários que em breve a gente vai fazer uma parte 2, quem sabe a gente não fala da mesma série, né? Eu vou ficando por aqui, lembrando, curte o vídeo, se inscreve no canal também, certo? E nos vemos na próxima, um grande abraço!